Eu fui desafiado a passar 100 dias em uma prisão dentro do apocalipse zumbi E nós teremos 3 desafios O primeiro desafio é coletar alguns recursos e equipamentos que possam me ajudar a sobreviver nessa prisão zumbi O nosso segundo desafio é coletar todos os recursos e fugir desse lugar O nosso terceiro desafio é encontrar algum lugar seguro pra gente montar nossa base e lutar contra zumbis em um apocalipse no Minecraft Ah é verdade, você tem 5 segundos pra se inscrever Se você não se inscrever agora, o Enderman vai atrás de você Deixa eu começar aqui porque a gente tem que sobreviver esses 100 dias aqui A gente está em uma prisão? Só deixa eu dar uma olhada ali fora pra ver onde exatamente a gente está no rolê Abre essa porta Mano, eu estou em uma prisão, eu estou em uma prisão Tem alguns zumbis aqui fora, tem sim E eu vou aproveitar pra dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa Tem frasco, eu vou fazer o que? Pegar um frasco, jogar na cabeça do zumbi O zumbi vai falar, tá tirando onda comigo, eu vou falar, tô sim Mas bora aproveitar aqui pra ver se a gente acha alguma coisa que possa me ajudar Mano, eu estou sentindo que aqui não vai ter nada Eu estou sentindo que aqui não vai ter nada Isso não é nada bom What? Eu estou ouvindo barulho de infectados por aqui Ah, calma É madeira, funciona Eu já sei o que eu vou fazer A gente vai aproveitar pra coletar essas madeiras aqui Eu vou pegar pelo menos essas madeiras pra fazer os primeiros equipamentos E coletar mais alguns corres que só tem aqui nesse início E filhotes, eu quero que você ative agora o sininho Pra não perder nenhum vídeo do canal Eu sou o Nerd E esse aqui é o nosso canal de apocalipse, zumbi E de 100 dias e de moda e survival aqui no Minecraft Deixa eu bora aproveitar aqui pra pegar Pronto Ah, verdade Eu vou liberar esse mod aqui Só se ele tiver 500 likes Então já se inscreva aí Deixa o seu like aí, mano Porque filhotes, a partir desse exato momento Já peguei tudo Agora sim a gente já consegue fazer o primeiro Ah não, não vou precisar Eu já consigo fazer isso aqui, ó Opa, errada uma craft Pronto Agora sim dá pra gente craftar a picareta E um machado pra gente E bora pegar isso aqui A gente vai precisar E com a nossa picareta Eu vou levar esses itens aqui pra gente cozinhar 80% dos nossos recursos Vou pegar tudo que a gente tem aqui Cada um desses itens aqui vai ser mais do que útil Muito útil mesmo Pega isso E pega isso Pronto Mais alguma coisa que eu deixei passar Peguei craft, peguei Ai, que medo Acho que eu vi alguma coisa por aqui Que medo Bem tenso Bora aproveitar pra gente continuar coletando esses recursos E eu já peço pra você deixar aí um like, mano Porque seu like incentiva muito a gente a trazer esse conteúdo aqui pra vocês Dá pra quebrar? Dá sim Pronto Eu acho que eu já peguei Ainda tem isso aqui Eu vou pegar tudo que a gente pode Tudo que a gente precisa aqui eu vou coletar Porque depois dá pra fazer um sistema aqui de cozimento aqui do nossa comida Na verdade, eu quero fazer uma promessa bem melhor Eu quero fazer uma promessa bem melhor Eu devo trazer os 200 dias sim ou não Isso, isso Eu só vou trazer os 200 dias Se esse vídeo aqui pegar mil likes Se esse vídeo pegar mil likes Eu, nerd Vou trazer os 200 dias No apocalipse Zombie Em uma prisão Eu acho que a gente já conseguiu pegar tudo Eu acho que o único item que falta Essas duas crafts aqui E a gente vai ter que começar a ir atrás de alguns recursos Equipamentos de combate Realmente Não tem mais nada Vou deixar essas aqui Não quero não Já peguei muito Eu tenho um Três, sete de cozimento E seis dessa Ótimo Uai, onde que eu tô, mano? Tem uma passagem aqui Mas eu sinto Se a gente sair lá pra fora agora A gente não vai conseguir sobreviver, não Opa, cama Já pega essa cama aqui pra gente conseguir passar a noite Mano Eu vou tentar dar uma olhada Naquela parte que leva aqui pra fora Porque aqui parece que é um depósito antigo E eu até entendo porque não tem tanto zumbi Ok A gente precisa encontrar equipamentos Credo, achei que eu vi alguma coisa passando por ali Hum Um belo nada Mano, eu preciso Será que você não vai ter equipamentos? Eu já sei Sabe pra onde eu posso ir? Eu posso ir pra sala Deixa eu ver Aqui tem uma picareta de diamante Isso aqui já vai me ajudar muito Já temos uma picareta de diamante aqui Isso é muito útil Muito útil mesmo Venha pra cá Aqui, ó Um machado de diamante Por acaso a gente terminou de atualizar Bem gostosinho o equipamento, né? Olha aí Aqui Descarta esses itens aqui E a gente vai tentar achar Algumas coisas por aqui Eu tenho algum botão? Dá pra fazer aqui Porque é muito perigoso A gente deixar as áreas abertas Peguei isso aqui pra cima E bora Filhotes A partir de agora A gente vai tentar localizar aqui Alguns recursos Recursos que possam me ajudar A gente tem que explorar O máximo que pudemos aqui Isso aqui parece que é um refeitório Deve ter comida No mínimo Pelo menos deve ser bom Não tem dinheiro Ok Cenouras Batatas Caracoles Um belo nada Lembrando que a gente ainda está No nosso primeiro dia aqui No apocalipse zumbi Mano Esse primeiro dia aqui Promédio Fim, tá doido Bora Dá uma olhada pra cá Que não tem nada Ativa, ativa Ai E eu tô achando Muito calmo Esse lugar Vocês não tem noção Disso Eu tô achando Que logo logo Vários zumbis Podem aparecer aqui Ai Como essa porta Tá aberta Essas aqui são Shulkers Cara, aqui tem algumas Shulkers Livro Livro Ok Vou pegar minhas batatas aqui Alexander Brando Crystal Mano Será que são dos sobreviventes? Eu vou levar essas Shulkers aqui Porque a gente pode acabar utilizando Uma hora ou outra Deixa eu ver Eu encontrei Tá É algum tipo de código Ok Bora nessa Esse aqui pode ser útil também E agora levar Tomando o máximo de cuidado possível Mais um livro Filho Estraduza em mar Que é a hora exata aqui pra mim Por favor Eu quero saber o que que tá acontecendo Outro livro Mais alguma coisa Outro livro Ok Eu vou esquecer esses livros aqui Senão a gente vai ficar aqui o dia todo Será que ele tem alguma coisa aqui? Mano Tá muito escondidinho Belo nada Vai Parece que essa aqui é a entrada da delegacia Se eu não estiver enganado Uma espada Mano Que lugar é esse? Stone Isso aqui eu acho que a gente pode utilizar no chão Pra fazer armadilhas Isso aqui pode ser útil pra gente Isso aqui Quando a gente for pra cidade A gente pode usar isso aqui como defesa Contra os infectados Belo nada Um belo nada E um belo nada Mano Parece que a gente tá se rastejando aqui Sabe aonde? No esgoto Eu queria saber pra onde a gente tá indo Porque isso aqui parece muito um labirinto, mano Hum Isso aqui definitivamente é um labirinto, viu? Eu sei o que eu vou fazer agora A gente só precisa continuar explorando Se sentiu o tipo de pedra ali Mano, mas que jacho de lugar é esse? Eu não sei onde eu me enfiei não, mas Parece que tem uma saída Eu preciso arranjar um jeito 22? Tem água aqui em cima Mano? Eu vou arranjar um jeito aqui de cair fora Porque vai anoitecer a qualquer momento E eu tô zanzando aqui no esgoto Número 98 Saída É o plaquinha, foi um prazer conhecer você Ó, esse aqui realmente é um sistema de esgoto Mas não é o que a gente quer A gente precisa entrar A gente precisa arranjar um jeito de conseguir entrar Nas áreas mais altas aqui E eu preciso agora de equipamento Esse é o nosso foco Não adianta a gente tentar sair daqui Ali deve ter alguma coisa Ali parece que é um prédio Segurança Mano Eu acho que eu tô quase saindo Da prisão Eu acho que eu vou conseguir fugir da prisão Nesse apocalipse zumbi O problema é que já está anoitecendo Aqui, aqui, aqui Aqui tem um belo nada Eu não posso ficar aqui Abre, Abre Já tá aparecendo infectados aqui Aqui deve ser o lugar mais seguro por hora Oh my gosh O bicho quase me pegou Tudo bem, senhor Eu preciso ser rápido Eu não consigo passar Eu tô com medo Vai, vai, vai Nada Oh my gosh Ali Eu preciso pro lugar que tenha luz Ali também tem luz Mas aqui é mais próximo E possivelmente mais seguro Tem infectados em todos os lugares Eu estou cercado Isso não é nada bom pra gente Filhotos Não tem entrada Não tem entrada Não tem entrada Tem muitos infectados atrás de mim Tem muitos infectados atrás de mim Aqui, 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 aqui Câmera, câmera Ah Funcionou? Parece que tem algumas pessoas aqui, ó Que cometeram não vivo aqui Mano Eu tô com muito medo Vocês não tem noção Ainda bem que a gente conseguiu encontrar pelo menos esse lugar Eu vou aproveitar pra gente comer Eu tenho madeira? Tenho Já sei Eu vou aproveitar pra cozinhar Com sorte Ele vai aceitar Isso Nice Passa isso aqui pra mim Aqui tem muitos infectados Eu preciso passar a noite aqui se eu quiser sobreviver Eu preciso passar a noite aqui se eu quiser sobreviver Não tem mais nada que eu possa fazer Mas a comida a gente tem pelo menos Mano Mano Eu preciso arranjar um jeito Deixa eu ver aqui no minimapa onde a gente tá Tá Isso aqui é a entrada Possivelmente tem essa sala aqui do lado E essa sala aqui do lado Ou elas são áreas de banho Onde os policiais deixam seu equipamento A gente pode ir pra lá pra tentar coletar algum recurso Ah, verdade Eu consigo dormir Eu esqueci que eu tenho cama Pronto, filhotes Nossa primeira noite A gente terminou de passar aqui A nossa primeira noite Nice, nice Bora, bora, bora Deixa eu ver se é pra cá mesmo que a gente precisa vir Mano, dois tapas esse bicho me limina Dois tapas esse bicho me limina Aí ele é rápido Pula, 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 pula Por pouco Eu não deixo de desistir Mas eu tô vivo O importante é que eu tô vivo Mano, não tem nada aqui Parece que eles só pegaram os redes e falaram Vamos embora É pra ter alguma coisa Calma aí Deixa eu apertar aqui de novo O mapa pra gente ver A parte Eu não sei como vender Aqui ó, a caverna Se a gente quebrar um bloco aqui pra frente Parece que tem uma instalação aqui E talvez seja aquilo que a gente quer É um tipo de depósito pelo menos É um depósito isso aqui Eu não vou pegar isso não Bora, eu preciso de Dá pra comer isso aqui? Ou isso aqui é solata? Eu acho que é solata Ou não? Não sei Será que é comestível? É refrigerante, eu acho Comida Mano Aqui, achei um equipamento bom Itens de cura Prontinho Aqui a gente deve conseguir encontrar alguma coisa Mano Eu preciso coletar qualquer recurso que possa me ajudar Não importa o que seja Eu preciso desses itens Preciso muito desses itens Ai Aqui não deve ter aqui Parece que é um depósito apenas de equipamentos Nada de... Que possa me ajudar Tá bom, bora continuar explorando Porque aqui na frente tem outro lugar Outro depósito Duvido que aqui tem alguma coisa que a gente precise O lado bom que a gente conseguiu um pouco de comida Ouro Ouro vai dar pra gente fugir muito bem Muito bem nessa área Mais ferro Mais ferro Bora nessa Porque aqui eu acho que não tem mais nada pra gente Definitivamente aqui não tem mais nada pra gente Opa Não sei pra quem sabe mas vou pegar porque é minério Esse segundo dia aqui já começa tenso demais Porque eu ainda estou tentando explorar Pra ver o que mais a gente encontra nesse mundo Devastado por zumbis aqui no Minecraft E essa torre não tem nada Mas ela serve sabe pra quê? Um lugar seguro pra gente A gente precisa dessa torre aqui Ao nosso favor Bora continuar aqui zanzando Pra ver se a gente descobre alguma coisa que possa me ajudar Parece que vai aparecer mais alguns infectados Mano Essas mortas com esse time do Minecraft Podia ser maior Hum, esse aqui tem cara Mano Eu acho que é aqui Onde eles trocavam de roupa Cara, minha cara tá muito feia Credo, levei um susto agora comigo mesmo Desabilita isso Pronto, voltou a ficar bonito de novo Abre Ai, não consigo Vocês vão ver que minha maior dificuldade é isso Hum Esse aqui é um depósito Depósito nada Esse aqui é onde eles Ó, munição Tem munição de alguma coisa aqui Joga, joga Hum Joga Eu vou aproveitar pra esse aqui, ó Joga Esses recursos aqui dentro Depois a gente não se preocupa muito com eles E como está começando a anoitecer agora É melhor a gente ser bem breve Se tem equipamento de munição Deve ter algum armador, alguma coisa Ó, tem esse aqui, ó Três Seis Já tem um peito Opa, opa, opa Opa Pronto, pronto, pronto Tem o que parece ser um equipamento bom Mas, né Eu vou dar uma olhada primeiro aqui em tudo Ó, esse aqui já tem Dois de dano Proteção, na verdade Um Tem uma calça aqui Que eu não sei pra que serve Uma 12, neném Ah, esse aqui já vai me ajudar muito Peitor Eu preciso ser muito breve agora 12 Eu preciso dormir Ok E já bora aproveitar aqui pra gente passar Mais uma noite Cara A gente já começou esse terceiro dia aqui Brutal, fi Brutal Pega isso aqui Eu preciso ver se eu acho alguma coisa Eu tô precisando de um sapato Vai ser você Bora cair fora daqui Que ele cercar a área Ok A gente terminou de encontrar aqui Algum equipamento Preciso de mais recursos Comida Alguma coisa que possa me ajudar Pega Pão, 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 pão E maçã Com ouro eu consigo fazer maçã dourada Eles estão quebrando alguma porta Ah, ferrou Eles quebraram a janela Ah, socorro Ai, eu não sei pra onde ir 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 Ali na frente 12, 12, 12, 12 Me carrega Mano Coloquei isso ali Por pouco Por pouco Eu não deixo de existir Mano Fiquei agora com medinho Fiquei com muito medinho agora Oh, isso aqui eu acho Que dá pra colocar no chão Se eu não estiver enganado E se passar em cima Causa Sangramento Caracoles A gente já tá coletando aqui Alguns recursos Que vai ajudar muito A sobrevivência aqui da gente Deixa eu ver se a gente tem Mais algum item aqui Belo nada Passa pra fora Ainda tem aquele andar Que eu quero dar uma olhada Mas por hora Só quero ficar bem longe daqui Bora É o Timothy Você não é o Timothy Você é irmão feio do Timothy Olha Aqui tem uma saída também Mano Isso aqui não é Donkey Kong? Donkey Kong? Se eu não estiver enganado Bora dar uma olhada aqui No primeiro andar então Eu sei de alguma coisa A gente precisa Coletar o máximo de recursos possível Em menor tempo Eu não quero soda Isso aqui parece ser ruim Parece estar estragado Maçã pode Comida, comida Nessa área a gente acabou Coletando muitos itens de cura Mano Muitos itens de cura Isso é excepcional Isso é literalmente excepcional Opa, mas Aí Antes da gente fazer qualquer coisa A gente já tem um equipamento aqui Eu acho consideravelmente Buenos, né? Deixa eu só arrumar esse inventário aqui E assim, mano A gente só precisa ficar mais um pouquinho Assim, poderoso Não tão poderoso assim Mas Mano Os bichos já começam aqui Com um sangue Um joia traideu aqui Um sangue Um joia traideu Eu ainda preciso aqui Fazer um corre Que eu quero muito Sabe o que? A gente precisa agora Fazer um corre Fecha Fecha Eu vou aproveitar Pra pegar esses itens aqui Pra depois a gente usar Como depósito pra gente A gente vai pegar tudo aqui Que a gente necessita A gente ainda precisa ir Pra área da Da enfermagem Bora continuar aqui explorando Ver se a gente encontra Mais alguma coisa Novamente A nossa comida está acabando Mano A quantia de zumbi Que tem aqui do lado É muito perigoso Muito perigoso Isso aqui parece Que é um sistema Alguma coisa Tem muitos zumbis aqui Eu não posso prosseguir pra cá Hum, isso aqui são blocos de ferro? Deixa eu ver Ok A gente ainda precisa chegar Na enfermagem Se a gente quiser sobreviver Mano Basicamente Oh my god Ai credo O pequenino quase me pegou Mano Ok A gente ainda não encontrou Nenhuma área aqui da saúde Mas já tem Mais itens de cura Isso é bom Última sala Remove Remove Ok A gente conseguiu sair A gente finalmente conseguiu sair de lá E cara O nosso mundo do Minecraft Está infestado de zumbi Se você não gosta de zumbi Já deixa o like A área E seja residencial aqui Opa Eu acho que eu passei já por aqui Não passei não? Passei sim Tem até um Um dos nossos caído ali no chão Ui, deixei pra trás comida Nice Vida de cura? Não Já vai anoitecer de novo Mano Isso não é bom não Bora pra cá Pra ver se a gente agora Acha A área da enfermagem Pra ver se a gente consegue Quitar depois dessa área O peru Dá um susto Tem outro bicho Eu tive um treco agora Aqui tem alguma coisa Depósito Depósito? Esse aqui é um depósito diferenciado É nada Esse aqui eu me lembro de onde é Ó, a gente terminou de voltar Pra aquele mesmo lugar Onde a gente se encontrava Um tempo desse Lá no início aqui Se eu não estiver enganado Aqui ó É exatamente isso Eu preciso agora Eu preciso agora Encontrar Um lugar pra gente Passar a noite aqui Vai Eu acho que eu vou me esconder Dessa vez Eu ia falar na torre Mas já tem bicho demais aqui É... Tô ferrado Isso aqui são janelas Olha, taubas Isso aqui posso... Rápido Rápido Corre Por aqui Ai, 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 ai Ok, tá tudo fechado Minha estamina acabou Eu preciso só dormir Bora passar a noite aqui Bora passar a noite aqui E quando amanhecer E quando amanhecer A gente continua Ah, caraca Nosso quinto dia Já começou Dando que falar Enfim Ah Eles estão todos aqui Já E como a gente Não tem muito recurso Eu preciso pelo menos Iniciar um processo De regeneração Porque logo logo Os infectados Vão conseguir invadir E a gente está Cercado aqui, tá Só pra vocês saberem A gente terminou de chegar Em uma nova área aqui Tem uma faquinha Bem aqui Senão vai ser útil Aqui Mano, tá bem desesperador A gente conseguir sobreviver aqui Eu tô sentindo que aqui Tá aberto Não tem noção E precisa passar pra cá Eu só precisaria Encontrar agora A área da saúde aqui A área onde tem Equipamentos de cura Funciona, funciona Tem quantos desses bichos Carrega Eu perdi mais tempo São muitos infectados Não vai dar pra gente Fazer o limpo aqui não Aquela torre ali Seria ótima Mas Só preciso que eles Virem pra cá Pra gente dar migué Go, 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 go Eu preciso de recurso Tem alguma coisa aqui pra mim Mano, vai ter nada Vai ter nada Vai ter nada Eu não entendi Nessa área Cara, esse aqui é um super depósito Ok Terminei de encontrar um super depósito Eu vou ver se eu acho Mais algum equipamento Por aqui Alguma coisa que a gente precise Aqui mais recursos Nice Bora continuar Cuts Finalmente, finalmente Opa, achei mais um pouco de munição A gente já conseguiu pegar aqui Muitos itens Muitos itens mesmo De proteção aqui pra gente A gente já conseguiu pegar aqui Alguns itens Só falta essa área aqui Pra gente verificar Porque recursos bons Eu quase não achei O lado bom que a gente pegou Muita coisinha aqui Que vai me ajudar, mano Principalmente pra quando a gente For montar uma defesa decente No Minecraft Opa A gente agora tem Um terceiro equipamento Interessante Isso vai ser útil Só vou ver aqui Se tem mais alguma coisa Não belo nada Eu acredito Que tem mais nada aqui Podemos cair fora? Podemos O que? Terminou de anoitecer Isso não é bom? Isso definitivamente Não é bom Não dá pra dormir ainda Mano Se eu não estiver enganado Se eu não estiver enganado A gente terminou de chegar Em uma área Uma área muito boa Essa área aqui Onde a gente chegou É a área Que a gente precisava A área da enfermagem Ou ainda tá de dia Eu não sei Aqui, ó A área da enfermagem A gente vai conseguir Pegar muito item de cura aqui Alguma coisa Eu tô achando Que a gente só achou Aquilo item de cura mesmo Mano, aqui não vai ter Muita coisa não, viu Prontinho 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 Eu acho que eu já peguei Aqui o suficiente O lugar é esse aqui Com essa porta bugada Você não é o Timothy Esses bichos conseguiram O que que aconteceu? Ah, dá licença Dropa isso aqui Isso é muito ruim O outro pode causar mais dano Mas a frequência também faz jus Você pode eliminar mais rápido Melhor ainda Joga isso pra cima Joga isso pra cima Eu preciso trocar aqui Os itens aqui O que, filhotes? A gente não conseguiu Achar nenhum item de cura Bora logo cair fora daqui Aqui é a área Onde tinha alguns infectados Hum, você quer a entrada Coitado do cara Possivelmente foi devorado Até sobrar nada ali Cara, isso aqui era onde Os presos ficavam Ai, que medo, mano Aqui no Minecraft Isso aqui é muito perigoso Muito perigoso Mano Eu mesmo não queria falar nada Mas isso aqui é tenso, vi Isso aqui é definitivamente O corre mais tenso que a gente tem Porque a gente Está indo pro sexto dia agora, mano A gente ainda está no dia cinco Ok Por aqui Ué, isso aqui parece a parte de trás Hum Aqui, ó A gente pode pular por aqui Posso pegar isso aqui É meu Eu podia pular do... Por que eu não pulei pro outro lado? Eu não entendi também essa, não Tem uns bichos aqui hostis Calma aí Eu não consigo acertar Ok, não é uma boa a gente sair por aqui Vou recarregar Tinha um pouco da nossa estamina Esse sol na nossa cara aqui não é legal Tô falando sério Tem um lobo bem por aqui, ó Querendo me pegar Um corredor infinito aqui Que possivelmente leve pra alguma... Pro nada Leva pro nada A gente sair por aqui Vai Vai Ai, mano, finalmente Eu sou um ser livre novamente Eu sou um ser livre aqui no Minecraft Bora... Bora aproveitar, ó Pra gente pegar nosso equipamento E eliminar logo aquele bicho que estava aqui Cadê ele? Olha, mano Que feinho Eu acerto, pelo menos Prontinho Eu estou pensando seriamente Se a gente começa a explorar O mundo agora E tenta achar um lugar seguro Pra gente montar nossa base Eu vou esperar anoitecer Eu vou esperar anoitecer A gente pode ficar aqui, sabia? E eu vou passar a noite aqui Vai ser a melhor coisa que a gente faz E deve ter algum item que a gente precise Nice Correntes Cara, tem um set completo aqui, ó Três Três Não Não Tem mais comida Nice Ok Dá pra gente agora Apenas esperar, né? Bora esperar anoitecer E ver como esse mundo incrível do Minecraft, cara E filhotes Comentem aí se vocês gostaram da Shadies nova do canal Porque eu amei ela, mano Ela é muito bonitinha Pronto Já deve dar pra gente começar a preparar os itens aqui Pra gente mimir e passar Ai, não Fecha Pronto Pronto, pronto, pronto Ok Eles não vão conseguir passar por aqui A gente ficou cercado Muito cercado agora Sexto dia adquirido Mais um item de cura A gente precisa da nossa bolsa Que esses itens não fundem Jogo instant Desses equipamentos aqui, ó Bora nessa Bora, bora, bora Go, go, go Tô cercado Tô cercado, tô cercado, tô cercado, tô cercado, tô cercado, tô cercado, tô cercado Ali, ali, ali Vou entrar ali Mano Um arrim de bisco entra em mim Tô aqui dentro Eles não conseguem pegar Play one Play two Play two Mano, tô com medo daqui Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo A gente tá cercado A gente tá cercado A gente tem dois caminhos Um caminho na verdade Um caminho que desce só A gente pode seguir esse caminho Pra ver se a gente acha alguma coisa Mano Bora nessa Bora sair daqui Antes eu preciso descartar mais alguma coisa Não Go, 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 go Eu vou Pra cá Vai, Nerd Mano, olha aquilo ali Eu queria voar I can be Na, 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 na Na, na Nerd é cantor? Não, claro que não Mas a gente precisa fugir daqui Antes que eles peguem a gente Eu tô tentando dar um migué neles Bora por aqui Bora por aqui Mano Eu tô quase despistando eles Eu tô quase Só mais um pouquinho aqui A gente consegue Só mais um pouquinho A gente consegue despistar Os infectados Que tão correndo atrás de mim aqui E eles pararam de me perseguir Só preciso que eles saiam do minimapa Pra gente continuar aqui A gente só precisa fazer isso Eu tô com medo? Não, sou corajoso Confia Confia Bora, bora, bora Vem aqui Mano Bora, bora Bora fazer uma coisa Não Eles Tá vindo ainda, mano Bora continuar seguindo reto aqui Com sorte a gente Encontra algum lugar Que possa me ajudar Eu só preciso Valendo Não é essa não É essa Valendo Pega, pega Pega, pega Sim, deixa as munições aqui Pra gente Ok Tô infectado Pronto, é carregado A gente não pode parar E lembrando que a gente ainda precisa minerar Pra cortar mais alguns recursos Porque Cara Dá pra gente craftar um item Que é basicamente a bancada de craft De equipamentos aqui Se a gente conseguir pegar isso aí Já vai salvar muito a minha vida Eu só preciso de um lugar seguro Eu só aí Só que eu preciso Um lugar seguro Se a gente não conseguir pegar Um lugar bonito ou seguro Na nossa situação aqui Mas mal a pior Alguma coisa ali na frente Engraçado Presta atenção ali no minimapa Aqui tem como se fosse um terreno diferente, ó Calma aí Aqui, ó Parece que tem alguma coisa aqui na frente Uma casa Uma casa A gente terminou de encontrar uma casa, mano Isso é muito bom Isso definitivamente é muito bom A gente pega, pega, pega Ouro Aqui a gente consegue pegar as linhas Ok Mano Eu achei que não ia conseguir sobreviver a isso Mas pelo visto Eu vou Dentro dessa casa não tem nada, mano Eu não tô nem zoando Não Esqueci se isso aqui presta Isso aqui não dá pra passar nada Eu acho que essa casa tem dois andares Se eu não estiver enganado E por que essa casa tá toda aberta Isso me dá uma angonia tão grande E aí que Parece que essa casa tava construída Eu não sei Não sei, eu não sei Mas os quartos tem vidro Então ela talvez esteja em Reforma Ah, vai Pega mais linha aqui Dá pra gente fazer mais alguns equipamentos Vou pegar essa pólvora Que dá pra fazer munição Isso aqui dá pra fazer Comida Ó, cabelo secreto por cima Eu acho que dá pra gente passar a noite aqui, viu Pelo menos as próximas noites A gente pode passar aqui Então Bilhotes Eu vou montar a nossa primeira linha de defesa A gente está indo pro sétimo dia agora A gente está indo pro sétimo dia Vamos embora nessa Montar a nossa primeira linha de defesa aqui Vai ser aqui onde a gente vai morar Pelo menos durante essas primeiras noites Depois eu quero ir pra cidade Pra ver se a gente descobre alguma coisa Mas o nosso primeiro abrigo é esse aqui E agora eu vou pegar isso Pega isso aqui também Bora nessa Bora, 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 bora Pronto, recarrega A gente só precisa colocar essas tabas aqui Dá tudo certo Pra evitar que eles entrem Eu acho que está muito alto Pra eles entrarem por aqui Tá, mas Melhor do que nada Deixa eu ver se dá pra passar Não dá, nice Essas tabas aqui Ela vai funcionar muito bem Assim os infectados Não vão conseguir passar pra cá, mano Isso é muito bom Isso é muito bom Então, Bilhotes Na hora que eu começar Eu vou fechar a parte de baixo Que é mais fácil eles passarem por aqui Mano, já se passou muito tempo E sim, sim, sim A nossa defesa Já está bem melhor Já está bem melhor E dessa vez Dessa vez Eu não estou zoando pra vocês Eu não estou zoando Tem uma grande probabilidade Da nossa defesa ser a melhor defesa possível aqui Ih, eles conseguiram entrar A nossa defesa não é melhor não Retira o que eu falei Ok A gente pode levar eles pra outros lugares aqui Pra eliminar Ok Eu vou tentar atrair eles pra cá Tá vendo que eles estão sofrendo dano Então significa que a nossa defesa funciona A gente só precisa atrair todos eles primeiro Depois a gente se preocupa que Desei Ok Ok Ih, falta uma área Se alguém conseguir passar Eles vão ter que passar por ali Eu acho que eles deixam de desistir Antes de tocar em mim Mas se não desistir A gente elimina A nossa casa não é mais segura mesmo não Tem muita coisa pra gente fazer ainda Cara Se vocês tiverem alguma estratégia de defesa Contra Contra Zombies Já comentei pra mim O que eu devo fazer Porque se a gente trazer os 200x Eu vou fazer a melhor defesa Com base, sabe em quem? O comentário que teve mais likes Então Então, caso você queira Que seu comentário apareça aqui Então você tem que Comentar aí Qual é a melhor defesa aqui pra mim Lhotse Tá Eu acho que dá pra fazer agora Eu acho que dá pra fazer agora alguma coisa Pronto Tá funcionando Vai Vai Mano Tá funcionando Tá funcionando Cara A nossa defesa Então Ela é muito boa Nossa defesa é um fato Que ela é boa O problema é que a gente precisa Prender mais os inimigos aqui Mano Funcionou Não acredito Eu nem acredito Que funcionou O nosso sistema de defesa Ai não Cuidado Cuidado E falei antes Lembrando que a gente agora Está no nosso décimo dia A gente terminou de chegar No dia 10 Prontinho Eliminamos quase tudo Então Já bora começar aqui Porque Dessa vez a nossa proteção Funcionou E funcionou bonito A gente só precisa agora mudar Nossa estratégia Nossa estratégia Ok A partir de agora A gente pode começar A explorar Então um pouco mais Mano A gente encontrou Um lugar que a gente pode usar De base Cara Vocês estão noção disso Isso aqui é muito útil Pra nós Isso definitivamente Ocorre mais interessante Que a gente tem Ok Tudo tem munição Isso aqui parece lá Ai Isso aqui é horrível Isso aqui é um cemitério Tem algum baú por aqui Não tem baú Que triste Eu abri o corre Por nada Credo Prontinho Deixa esse treco aqui E aqui Tem um lago Né Tem alguns animais Por ali Acho que não Eu acho que não E como a gente Já está no nosso Décimo dia A gente já vai aproveitar Pra mergulhar Um pouquinho aqui Aqui tem um belo nada Deixa eu dar uma olhada Aqui no minimapa E realmente Não tem nada Filhotes Eu estou vendo Que tem um caminho Por aqui Sabe o que eu posso fazer Como a gente ainda está No nosso décimo dia Só confirmando isso mesmo É dez A gente está no décimo dia E tem um caminho Por ali Eu acho Eu acho Que está na hora Da gente ir para a cidade A nossa defesa funciona É um fato A nossa defesa funciona Mas tem um porém Antes da gente fazer Qualquer coisa Eu vou começar A fazer um plantio Eu preciso Arranjar um jeito De ter comida Eu preciso arranjar Um jeito de ter comida E ter recursos Pra gente conseguir Fazer um plantio O que eu vou precisar Minerar Então Antes da gente Fazer qualquer coisa A partir de hoje A gente vai iniciar Nosso processo De mineração Aqui Filhotes Torçam por mim Porque eu vou começar A minerar Atrás de recursos Aqui no Minecraft Como é que a gente acabou Nosso processo De mineração E se lava Isso pode ser usado Como defesa também Eu preciso retornar Agora para a nossa base E filhotes Nós estamos indo Agora para que dia Nerd Dia 13 Vocês tem noção disso A gente minerou Muito recurso Seis diamantes Aqui é uma quantia Boa aqui de ferro Parece que a nossa Estrutura está aqui Na frente Vai 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 Não dá Bicho é forte Dá moléstia Cachorro Mano Eu preciso fugir agora Eu preciso continuar Indo reto Eu não sei nem se é Para cá Gente Vocês não tem noção Do rolê Para direito Para direito Para direito Net Valendo Agora Recarrega Pronto A casa A casa está bem Aqui na frente Remove Remove Pronto Continua correndo Se a gente não tiver Nada nas nossas mãos Eu consigo me movimentar Um pouco mais rápido Eu só preciso chegar No primeiro andar E dormir Cara Ai Eles estão muito rápidos Ih Vai Deixa eu tirar isso Consegui Eu preciso passar a noite aqui Eu não sei onde está minha cama Filhote Eu preciso agora Esperar amanhecer Minha cama Minha cama Minha cama Minha cama Eu preciso arranjar um jeito De continuar vivo Aqui Ai Eles estão conseguindo Fazer Viver Aqui FGT MGMC Que medo Mano Eu vou ter que me dar um migué nesses bichos Se eu quiser sobreviver Eu vou ter que dar um migué neles E eles estão correndo muito Mano Eu sou muito zumbi Eu não gosto de zumbi Não Eles correm muito rápido Esses bichos aqui Parece que assistiram o filme Guerra Mundial Z Mano Esses bichos são loucos Eu sei Pedeu Worse Ih Eu já vou perder minha estamina Eu vou perder minha estamina Daqui a pouco Eu não vou conseguir flutuar Eu não tenho comida Eu não tenho comida Melhotes Todos são por mim Porque a partir de agora Parece que a gente encontrou Alguma coisa aqui na frente É isso sim que parece A gente voltou pra Ai Melhor do que nada Eu só preciso entrar dentro Do Essa aqui é a parte de trás Sobe Eu preciso de comida Eu tenho comida Mano Eu não tenho comida Aqui é a entrada What? Pronto Pronto A gente só precisa ter Um pouquinho mais rápido Porque tem uns Trezentos bichos Correndo atrás de mim ali Ai Nerd Por que tu trocou a câmera? Eu tô muito ferrado Ai Que triste Troca a câmera Homem Fecha 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 Filhotes Conseguimos Nossa Finalmente Consegui É Mas Ai Que triste Mano Eu consegui fugir deles Mas foi a prisão Que me salvou Ai Caracolos A gente foi por pouco Agora que a gente não vai de base Mano Por pouco Filhotes Tá na hora da gente começar A explorar um pouco mais então E achar um lugar realmente seguro Estamos no dia Treze Então Agora eu vou voltar pra nossa base Pra gente pegar comida E pra começar a explorar também O mundo Bora nessa mano Bora Bora Veja sempre Se eu não estiver enganado É pra cá virar direita Bora Finalmente a gente conseguiu Retornar aqui pra nossa casa galera Ainda tem alguns zumbis por aqui E a nossa base Eu sinto uma coisa A nossa casa Não está segura De forma alguma Isso é muito ruim Isso é definitivamente Ocorre mais ruim Que a gente tem aqui Mas Ainda tem muita coisa Pra gente fazer E a gente Está agora Adivinha que dia Sim A gente está indo para o dia Quatorze Mano Dia treze Adquirido Eu vou passar o dia treze aqui No dia quatorze Eu vou sair pra explorar Olha esse aqui É muito efetivo Olha o dano Que esse treco me causa Eu tenho que arranjar Eu tenho que arranjar a comida Pronto Aqui Eu preciso subir Onde? 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 Aqui Mano Eles quebraram a porta mesmo Do rolê Bora aproveitar agora Então sabe pra quê? Pra colocar os nossos recursos Aqui pra cozinhar E eu vou fazer Algumas portas Fortificadas Pra parte de baixo Da casa Pra evitar o spawn E deles aqui dentro também Então Já bora aproveitar aqui Pegar as nossas Shooker E já bora jogar aqui Pra gente começar Também a limpar O nosso inventário Mas antes também Eu preciso pegar o quê? As nossas fornalhas Essa aqui Sistema de alto forno A gente pode Colocar eles aqui Vai E pronto Pronto, pronto, pronto Coloquei errado Muito errado Mas já dá pra gente Tentar cozinhar aqui Alguns itens Esse aqui Não dá pra cozinhar Não dá pra cozinhar Ok A gente precisa agora Cozinhar o restante Desses recursos Que a gente tem aqui Porque eles não vão servir De nada Alguns deles Não vão servir de nada E eu ia fazer um plantio Mas eu tô vendo aqui Que não vai dar muito bom Então eu vou aproveitar Pra começar a atacar Todos os itens aqui E galera Basicamente Eu preciso ainda Começar a explorar Esse mundo Rubi Será que tem algum item aqui? Hum É um bloco decorativo Só que triste A gente tem isso? Dá pra fazer um arco? Mas eu não tenho flash Então não adianta A gente tem Isso E tem isso Vou guardar o restante Dos nossos recursos aqui E se eu não estiver enganado Eu tenho maçãs Ah, tenho comida também Pega isso aqui Pega essas maçãs Eu deixo Pronto Quase tudo pronto E eu vou começar A caçar também Um pouco mais de alimento A gente tem isso Item de cura também Vai ser útil Pronto 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 Agora sim A partir de agora Filhotes O nosso objetivo Calma Minha cama Eu preciso da cama Tá aqui Eu 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 vou manter essa cama No meu inventário Porque eu vou sair Pra explorar E Tem um craft table também Ok Já tá aqui A partir de agora Eu vou conseguir craftar Um novo item aqui Que vai me ajudar Um pouquinho Um pouquinho A gente vai fazer agora A maçã dourada Pelo menos Uma maçã dourada A gente consegue craftar É melhor do que nada E ela consegue regeneração Se eu não estiver enganado Pronto A gente já pega isso aqui Eu vou fazer aqui Alguns baldes Deixa eu ver só Se tá anoitecendo mesmo Cara Pelo visto Pelo visto Se tá começando a anoitecer A gente só precisa Esperar mais um pouco Na hora que estiver Tudo à noite A gente continua Aqui nos nossos eventos Por que filhotes? Quando amanhecer A gente vai sair Pra explorar Um pouco mais a cidade Mano Finalmente amanheceu E já que amanheceu A gente já está em dia 14 sim A partir de agora A partir de agora A gente vai começar A explorar um pouquinho mais Esse mundo do Minecraft Nesse apocalipse zumbi A gente vai seguir Esse caminho pra lá Tá falando que tem um Aqui ó Vem, 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 vem Pronto Bora pra cá Bora pra cá A gente vai seguir Esse caminho daqui então Filhotes Bora nessa Porque a partir desse exato momento Nosso objetivo real É sobreviver A um apocalipse Zumbi No Minecraft E tipo A gente conseguiu fugir da prisão Agora sim As coisas vão começar a andar E mano Bora nessa Porque a gente precisa Sobreviver E coletar mais recursos Mano Parece uma construção E aquele leão cervo Isso aí me dá susto Não bicho feio Mano Mano A gente já está há muito tempo A gente terminou de chegar No nosso dia 16 E a gente precisa Continuar explorando A gente precisa Continuar explorando Porque a gente não pode Dar mole forma alguma Fih E a gente precisa Esse aqui é ferro Hum Cara Tem alguns equipamentos Aqui bem gostosinhos De combate 18 de dano Um martelão Ok Vou levar esse aqui Comigo Filhotes Está anoitecendo Ai eu preciso sair Mas está anoitecendo Isso não é nada bom Isso definitivamente Não é nada bom Para a gente Caracoles Mas que diacho De lugar é esse aqui Que a gente se encontra Deixa eu dar uma olhada Aqui no mapa Ó A gente veio daqui Parece que é uma construção Que estava sendo Ah interessante Interessante Eu vou tentar subir Lá para cima Para ver o que a gente Encontra Mas antes Eu vou aproveitar Para a gente deixar Nossa cama bem aqui na frente Se acontecer qualquer coisa A gente vem aqui para baixo Tá Eu acho que é melhor E eu acho que o lugar mais seguro Até esse exato momento É essa estrutura Protegida por ferro Vlau Nice Bora lá para cima Porque daqui a pouco Vai começar a aparecer Um monte de zumbis aqui E eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Que equipamento a gente tem A gente terminou De encontrar esse martelão aqui Que eu posso dar uns vlau Na cabeça dos bichos Eles deixam de existir Ai mano Para onde que eu vou Filhotes Ai Isso é um cachorro Eu acho Eu acho que eu vi um cachorro ali Eu tenho essa live A impressão que eu vi um cachorro Eu preciso arranjar um jeito De conseguir subir esse treco Ai 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 Ainda não Ainda não Ainda não Ai que legal Começou a chover Só para animar Mano Será que essa estrega aqui Não tem Aqui Aqui Deve ser por aqui Aqui está completo Doguinho Me deixa em paz Me deixa em paz Escada 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 Mano Não tem nenhuma escada Por aqui Cadê as escadas daqui Ih Era para ter uma escada aqui Eu preciso de bloco Eu não tenho bloco Picareta Peguei dois blocos Eu vou deixar muito existir Calma aí Calma Calma Técnica oculta dos nichos Cachorro Fia da mãe Estilo 12 12 na fuça Mano Vou deixar de existir aqui Pronto Eu preciso comer aqui Para me regenerar Eu vou tentar dar um migué neles Aqui ó Mano São muitos zumbis Isso não é bom Isso não é bom Vai 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 Foi Tá Só preciso memorizar onde caiu Eu vou conseguir pegar madeira Mano São muitos Eles pegaram a madeira Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eles são inteligentes Filhotes Eles são inteligentes Mano Mano Esses bichos são muito rápido Isso não é coisa de God não Eu não consigo pular Que triste Pronto 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 Seis blocos Agora sim Eu acho que eu consigo Subir naquela área lá Eu podia entrar ali Mas eu não vou conseguir dormir Eu preciso ficar longe deles Por hora Vai 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 Foi Consegui Consegui Eu me lembro onde era a área Aqui 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 que tem o caminho Mentira O que que aconteceu Filhotes O que que aconteceu aqui O jogo bugou muito O jogo bugou muito O jogo bugou muito O jogo bugou muito Não dá Eu vou esperar aqui dentro Na hora que amanhecer A gente continua Não dá pra dormir Ótimo Mas pelo menos Aqui é seguro Pelo menos Aqui é seguro Pronto Recarregado Uxi Palento Eu consegui Agora pegar Pegar As terras Elas apareceram No meu inventário Cachorro Cachorro Caiu É Eles tão subindo Preciso Achar outra subida Calma aí Aqui de onde a gente veio Eu Eu sou subida Por aqui Pra amanhecer Porque filhotes Estamos indo agora Para o dia 17 Não dá Não dá Já era Bora esperar Então Bora esperar Vai Sustaining Tem aqui Como que eles Conseguiram Entrar Como que eles Conseguiram Entrar Eu vou fugir Não dá pra gente Ficar aqui Não dá Eu vou continuar As vezes Pra cá Cliots Vou tentar Achar agora Um lugar seguro Pra gente Vou tentar Encontrar aqui Sabe o que? Uma caverna Alguma coisa Tem um espécime Parece que são Infectados Isso aqui Isso não é bom Ó Renca De ver Que tá Desse Vindo atrás De mim Cara Isso é Muito ruim Isso é Definitivamente Pior corre Que a gente Poderia Tá passando Agora Eu não tô Zoando Isso é Definitivamente Corre Pior Que a gente Poderia Ter Filhotes Agora é Oficial A gente Está no dia Mano Dia 17 Eu ainda estou Tentando encontrar Alguma coisa Que possa me ajudar Se a gente Não encontrar Nada Significa apenas Uma coisa Que a gente Está ferrado Eu não sei Quanto tempo A gente Vai ficar Aqui Mas Ainda tem Um pouco De comida Comigo Um pouco De comida Galera Eu estou Explorando O mundo Há muito Mas muito Tempo Eu preciso De comida A nossa Tá começando A acabar Por favor Não dropa só couro Não Esse bicho só Dropa couro Mano Caracoles Olha Tem uma estrutura Bem aqui Ah isso é muito bom Filhotes Eu acho que a gente Está Cara A gente já está No dia 32 E a gente Não teve Nenhum progresso Eu não consegui Resolver Nossa questão De comida Na verdade Eu estou Passando fome Agora Eu só tenho Maçã Para comer Ah Tem alguns Corre aqui Bem interessante Dá para entrar Ali Dá Eu acho Aqui Será que tem Alguma coisa Aqui dentro Oco Será Belo não Possivelmente E está anoitecendo Novamente Calma Se a gente está em uma estrada Significa que tem Dois caminhos Tem dois caminhos Um caminho que leva Para aquele lado E o outro que leva Para esse lado Ah Já sei Eu vou tentar explorar Porque ele uma hora ou outra Deve conseguir se conectar Diretamente A uma cidade E aí sim a gente pode Começar a explorar Tá Tá começando a aparecer Infectados Eu estou sem Bloco Ah Tudo é vidro Tudo é vidro Tudo é vidro Pega ferro Ai Não dá Vai Fui carregado Mano Mano A gente tem dois caminhos Direita e esquerda Direita e esquerda Eu vou Eu vou Bora para a direita Bora para cá Para ver se a gente encontra Alguma coisa que possa me ajudar Olha Parece que tem um sub caminho Para a direita aqui A gente pode entrar para cá Os cachorros Também são A grande preocupação Da gente Eu não estou zoando Foi Eles são muito rápidos Pronto Mano Parece que tem uma estrutura À esquerda ali Esses bichos Tem muita vida Não deu Tem uma estrutura ali Na frente Tem uma estrutura ali Na frente Carrega Net Recarrega Tem infectados Tem infectados Ai Eu preciso De uma mão livre Assim eles não conseguem passar Eu acho Mano a gente está preso agora Dentro de um Transporte Cheio de zumbi A nossa sobrevivência Foi levado à prova Agora Mano Eu não sei o que fazer Vou tentar eliminar Esses bichos Mano Prontinho A gente só precisa agora Eliminar Pronto Os infectados Que estão aqui Carregado Ai não Minha picareta Só deixa eu ver O que tem aqui De bom Slime Pode ser bom Aqui tem Mais item de cura Tá Esse é muito bom Então Liotes Ainda bem que a gente Conseguiu sobreviver A essa noite Mano Eu achei que não ia conseguir Eu achei que eu não ia conseguir Olha E parece que tem mais Olha Aquela torre bem ali Cara A gente poderia ir lá A gente poderia ir lá Tentar coletar Ou ver se tem algum recurso Que a gente possa pegar Descarta 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 Ok A partir de agora A partir de agora A gente já está no dia Trinta e três Aqui dentro do Minecraft Nesses cem dias No apocalipse zumbi E a nossa situação Agora É isso aqui Pega Pega E fica preso É isso né É Ó Isso aqui parece que tem Uma torre aqui Eu não sei se tem alguma coisa Lá em cima Eu acho que não Se tivesse teria alguma forma De subir né Então Eu acredito que não tem E filhotes Eu estou pensando seriamente Sabe o que E se a gente Tentar subir Porque vai se ter algum item Ali em cima Porque daqui não dá pra ver nada É isso que eu vou fazer Eu vou pegar aqui Algumas madeiras E com sorte A gente consegue chegar Lá em cima Vem Vem Dropa Madeirinha E madeirinha Com certeza Trinta e seis blocos Deve dar pra chegar lá em cima Eu tenho que começar Parar de ficar preso Desse treco Hum Eu acho que por aqui Por aqui Bora Qualquer coisa A gente dá um salto Sei lá Mas a gente precisa Chegar lá em cima Eu estou achando Que não vai dar E Cheguei perto Tem algum item Tenho esse aqui Eu coloquei errado Aqui Se eu conseguir saltar Pra lá Opa Tenho esse aqui também Aqui Mano Olha a altura que a gente está Que surreal Uma queda Mano Ainda bem que a gente Veio pra cá E os aqui São esses Comida Muita munição Uma RPG Mano Olha um equipamento Aqui de precisão Também Muita munição Calma aí Isso aqui É um lança-foguete Só deixa eu fazer um test Vai dar tempo Vai dar tempo Porque já está começando a noite Esse novamente Isso não é nada bom Nada bom Mas dessa vez A gente acabou coletando aqui Equipamentos que vão ser fundamentais Pra nossa sobrevivência No apocalipse zumbi Em uma prisão A prisão foi fácil escapar Difícil É agora Mais filhotes Bora nessa Porque nosso equipamento Terminou de ser atualizado Ó A gente pode descer Hum Tem uma cidade pra cá Tem uma cidade pra cá Deixa eu ver Segue reto Vira à esquerda Ok Mano Tem Uma cidade pra cá Pronto Enchi minha vida E esse treca aqui Não é um equipamento de combate Tá Esse aqui você pode utilizar Pra mineração E ele está com Um pouco de energia aqui Isso aqui vai ser muito bom Quando a gente for fazer A proteção A trincheira lá Da gente Isso ali é um zumbi? Calma aí Eu quero fazer um test drive Nosso equipamento vale a pena Bora pra cidade Tá Tá tudo recarregado Cadê o restante? Jogam esses frascos de comida pra cá Só trocar eles pra cá Pronto Carregado Recarregado Idiotes Passarinhozinho aqui Bonitinho Um pardauzinho Bora pra cá Porque a partir desse exato momento Eu Vou começar a explorar Esse mundo Do Minecraft E dessa vez Está anoitecendo E eu preciso chegar Em uma cidade Olha que belezura Olha que tudo Olha que Vida Tem uma casa direita Já está infestado De zumbi aqui Aqui não vale a pena Já tem em cima Pra cá Não dá Pra cá Pra cá Pra cá Ai Pronto Sushi Não consigo passar Eu não sou Homem-Aranha Hum Aqui tem até uma piscininha Bora, bora, bora Só um lugar Pra passar a noite Eu estava Rastreando Ai Caracoles Traça isso aqui Funciona 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 Eu preciso de um lugar Pra gente conseguir passar Pelo menos a noite Por que Filhotes Eu vou gastar um certo Tempo aqui Explorando a cidade Atrás de recursos E alguns itens Que possam me ajudar Na hora que a gente Tiver tudo Aqui Pronto Bora, bora, bora Não tem cama Nesse lugar Pronto A gente vai ter que passar a noite Aqui, viu Definitivamente Definitivamente Aqui a gente vai ter que passar a noite Mano Parece que está rolando Um Blood Moon Isso não é legal E nem é um Blood Moon Completo, tá É um Blood Moon Aqui De lua Crescente Aqui Rolei Eita, ferrou Eu estava marcando A nossa casa Pra saber A nossa distância Que a gente se encontra atualmente A gente precisa chegar lá Eu preciso Eu preciso Cair fora daqui A gente conseguiu pegar Mais um pouco de comida Mais alguns recursos Eu gastei muito tempo Explorando essa cidade A gente já está No nosso dia 75 de exploração Sai, bicho ruim Eu pedi comida Pronto Assim eu consigo regenerar Filhotes Nosso objetivo agora É retornar pra nossa casa Pra começar a fazer A nossa primeira defesa E a definitiva Que a gente pode ter Contra essas criaturas Eu não sei se dessa vez Eu vou conseguir fazer Uma defesa decente Aqui no Minecraft Eles são muito rápido Mano Não consegue, né Tamo chegando Tamo chegando 600 metros Isso é muito cabeloso Eu preciso ficar Um pouco mais longe Dessas criaturas Eu preciso ficar Um pouco mais longe Dessas criaturas Pra gente conseguir Usar Isso aqui, ó Mano É muito perigoso Até pra mim A gente usar aquilo ali 400 metros Se aproximando Vai, atualiza 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 Vai Vai, Net Vai, vai, vai Esses gnomes Esses cachorros Vai Tá, tá tudo recarregado Eu não sei Tá, 200 metros Sai Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Pronto Bora, bora, bora Ainda bem que a gente Conseguiu muitos recursos Nessa jornada Dessa vez aqui A gente conseguiu Coletar recursos Que vão me ajudar muito Mano Essa aqui é a nossa Primeira Blood Moon Nossa primeira Blood Moon Dia 75 A partir de agora Depois que a gente Chega aqui em casa Eu vou gastar Muito tempo Aí Aonde Eu não sei pra onde ir Eu buguei Aqui, escada Beleza Vai Só preciso Retinerar Vai, 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 vai Agora sim A existência Desses bichos Tá em outro nível Eu tô começando A questionar Se eu vou ser capaz De sobreviver isso Glote Eu preciso Que essa Blood Moon Acabe A nossa casa Não é segura Eu não consigo dormir A única coisa Que eu posso fazer É fugir agora Olha o tanto, mano Não dá A única coisa Que eu sei Que parece que Quanto mais Eu fujo deles Mais desses bichos Aqui aparecem Atrás de mim Pelo menos Já vai amanhecer Pelo visto Já vai amanhecer Come agora Errou Laguinho, laguinho, laguinho Preço de comida Pronto Não vai pra água Nessa situação Que a gente Não pode ir pra água Filhotes Agora eu vou ter Que ir pra água Ó porque eu não posso ir Mano Basicamente Eu tô cercado E eles agora Tem um Eles tem muito Móvel Tentando ajudar Eles É muito perigoso Pronto Assim eu consigo Fugir E me alimentar Aqui pra gente Não deixar de existir Filhotes Finalmente amanheceu E sim A gente conseguiu Passar Uma bloodmon Aqui Um sufoco Um sufoco Louco Aí mano Agora sim a gente Terminou de voltar Pra nossa base Ah cara Isso aqui foi Muito bom Pra gente Isso definitivamente Foi muito bom Que a gente Viu todas as falhas Que a gente tem Aqui E as coisas Que a gente Vai ter que melhorar Filhotes A partir de agora Nesse dia 76 Que a gente Se encontra Eu vou ficar Até o dia 99 Montando Uma super Proteção Aqui nessa base Eu vou tacar lava Vou trabalhar Com tudo Que a gente Tem E usar Um dos novos Equipamentos Que a gente Acabou coletando Então Bora nessa Mano Mano finalmente A gente conseguiu Construir toda A nossa proteção Contra zumbi Essa defesa Aqui eu acredito Que ela vai ser A melhor defesa Em um Apocalipse Se eu estiver Errado A nossa situação Então vai ser Muito Mas muito Difícil Ah filhotes Lembrando Se vocês deixarem Mil likes Eu vou trazer Os 200 dias Nesse apocalipse Zumbi Então já se inscreva Comente Deixe seu like Porque já dá Uma prestada De atenção Nisso Bem aqui Eu literalmente Utilizei esse equipamento Que a gente acabou pegando Pra ele Abrir tipo Um certo espaço Eu vou mostrar aqui Pra vocês Como funciona Esse equipamento Ele emite um laser Que quebra blocos Isso aqui é muito fácil Pra você trabalhar Ah nerd Tem mais outra função Tem A gente pode quebrar Um bloco de cada vez Assim ó Pra fazer aquele belo limpa O único problema Que a gente não tem Uma bateria Pra recarregar isso Então ele já tá Acabando toda A carga Aqui ó Pronto Pronto Opa Eu achei que tinha sido Alguns zumbis Que tinham me atacado Mas não Não foi isso Tá A gente já explicou aqui Boa parte dos rolês Eu peguei um monte de lava Taquei tudo aqui E filhotes A partir desse exato momento Só esperamos anoitecer E a gente vai participar De uma Super Blood Moon Mano A gente já está No dia 99 Aqui dentro do Minecraft Eu já quero que você Se inscreva Ative o sininho Deixe seu like E não se esqueça Que eu sou o único canal Aqui de survival Aqui do Minecraft Mesmo mano Eu sou apocalipseiro Bora 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 subir aqui E bora esperar Filhotes E dessa vez E dessa vez Eles podem tentar Vim pegar a gente A gente só precisa Continuar Aí calma 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 Eu preciso mudar Minha câmera Aí Bora 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 Vem Vem Nossa defesa Pelo menos Eu já sei Que ela está funcionando A Blood Moon Já está grandona Ali A gente só precisa Trair eles Para cá Caracoles Eles ainda usam Os pássaros Para tentar Me pegar Pronto Aí ferrou Filhotes Pronto Consigo me regenerar Consigo me regenerar Quase me joguei Na lava Vou acabar com isso Agora Mano A gente está chegando Já nos nossos Dia 100 dias Aqui A nossa defesa É uma defesa Muito boa Um fato Tem que ser dito É uma defesa boa O grande problema Aqui Pronto Eu vou precisar De você E você Tudo recarregado Valendo Tá vendo Como funciona Significa realmente Que eles estão caindo Na lava A gente só precisa Esperar Esperar mais um tempinho E acabar A munição Filhotes Essa aqui É definitivamente A nossa Blood Moon Filhotes Finalmente amanheceu Finalmente amanheceu A gente está vivo A gente conseguiu Passar essa noite aqui A gente está no nosso Dia 100 oficial Aqui A nossa defesa É uma defesa Muito boa Comente aí se existe Uma defesa melhor Do que essa aqui Eu acredito que deve ter Mas Eu sinto também Que a gente vai ter Que se mudar Eles conseguiram Entrar dentro da casa Isso não é nada Bom mano Pra gente